Aí, rapaziada, o Crack Raiz, que já virou... As pessoas já estão copiando isso de uma maneira muito legal no Instagram. A gente está fazendo isso para vocês todos. Então, mande seu vídeo. Não só o vídeo dos gols, mas dos frangos também. Vamos lá. Aí, rapaziada, mande o seu vídeo e use a hashtag Crack Raiz. Hashtag Crack Raiz, e aí a gente vai arrebentar aí e mostrar a vocês todos. Vamos lá, solta o primeiro bolso. Nossa, que caneta linda. O joelho machucado, hein? Opa, segura a onda, irmão. Essa caneta é maravilhosa, porque ele tira a bola topper, dá uma canetinha tipo futsal. Parabéns, garotinho. Canetinha linda, toca a bola, tira sarro, daqui a pouco vai tomar uma porrada. Beleza, vamos lá, falta. Segatex. Puta, meteu no canto do goleiro, está vendo? Olha como ele inverte a batida. Olha o goleirão bem posicionado. O goleirão dá um passinho para o lado direito, ele mete do lado esquerdo. Que golaço, como é o God Goal. Fiske. Inglês, é Fiske. Olha, ele bateu de três dedos. Ele bateu nem muito de três dedos. No peito e no pé, olha. Olha, quer ver? Bati no peito e no pé, olha. Que golaço, gol lindo, maravilhoso. Aí vai. Nossa, olha aí. Olha o meu irmão João Carlos, cara. Pô, os caras jogam pra c... Eu. Eu, quando jogava no Corinthians, matou no peito, desceu, bateu com a canhota. Olha lá. Ó. Ó. Parabéns pelo gol, é isso aí. Eu espero que você possa... Pô, faz igual eu, irmão. Faz uma cirurgia aí. Se você quiser também. Se você não quiser, tá tudo certo. Aí o puta frango do goleiro, não pode tomar um gol desse. Em Caeiras. Caeiras? Você quer? Ó. Lotado de gente. Mas eu acho que isso aí é bem antes... É antes... Ó, ó. É o menino. Vai lá, abraça. Não sei se é o pai. Ó, bateu forte. Bola vai no outro canto. Carei... Careião? Acho que é... Careião, acho. Ó, vamos lá. O número 30 mete a bola, perna esquerda. Ó, pô. Ele já vai fazendo... Faz a curva da bola, atira do goleiro. Gol incrível. Né? Mamãe, que golaço. É o mesmo time, né? É o mesmo time, ó. O time de vermelho fraco. Ó, dois tos, bateu. Pegou de voleio, ó. Golaço, golaço, golaço. Um abraço pra todo mundo. Hashtag Crack Raiz. Vem com a gente aí, valeu? E usa máscara, ó. Todo mundo usa máscara. Tô fazendo sem máscara. Saímos aqui. Usa máscara.